Música Olá, o presidente Michel Temer assinou o tratado da ONU para proibição de armas nucleares. A cerimônia de assinatura do documento foi nesta quarta-feira na sede das Nações Unidas em Nova Iorque. O tratado fica aberto para assinatura dos países e entrará em vigor 90 dias depois de ter sido ratificado por 50 nações. Adotado em julho deste ano, o documento proíbe atividades relacionadas a armamentos nucleares, tais como desenvolver, testar, produzir, manufaturar, adquirir, possuir ou estocar armas ou outros utensílios nucleares explosivos, assim como o uso ou a ameaça de uso dessas armas. O instrumento foi aprovado por 122 votos a favor e um contra da Holanda, com uma abstenção de Singapura. No entanto, muitos países ficaram de fora das negociações, incluindo Estados Unidos, Rússia e outras potências nucleares, assim como muitos de seus aliados. A Coreia do Norte também não se uniu às negociações. Em Nova Iorque, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, disse que o Brasil é protagonista mundial da paz desde a criação das Nações Unidas. Segundo ele, a assinatura do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares reforça o papel do país no engajamento em trabalhos humanitários e de segurança pública. O Brasil sempre foi, no cenário mundial, um protagonista da paz. Desde a criação das Nações Unidas, cuja Assembleia Geral inaugural foi presidida por um brasileiro, o João da Aranha. Desde então é marcante a presença brasileira. As forças de paz no Suez, na década de 50, na República Dominicana em 65, agora no Haiti, já esteve Timor-Leste, Polícia Militar de Minas Gerais e São Paulo já atuaram em Angola. Então o Brasil sempre esteve engajado com a paz, em trabalhos humanitários e em trabalhos de segurança pública. E nesse mundo global, onde nenhum crime fica no Estado só, fica no país só, o importante é o relacionamento internacional, essa ênfase do Brasil, mais um mecanismo de paz, repete a sua história e dá ênfase à sua história. O Brasil assinou hoje, na caneta do presidente Temer, o Tratado de Abolição das Forças Nucleares. É inconcebível na modernidade você usar a inteligência técnica para a morte. Inteligência técnica tem-se usado para a vida, para a saúde. E esse é o recado do Brasil e os outros países que assinaram o tratado. Confere, chamo a atenção. Não é renunciar à pesquisa, não é renunciar ao conhecimento, não é renunciar ao compartilhamento do conhecimento da pesquisa conjunta, é compartilhar o meio de vida. E esse é o sentido sempre, agora reiterado pelo Brasil, com subscrição desse tratado, de ser um protagonista da paz. E nesta quarta-feira, também nos Estados Unidos, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da Guiana, David Granger. No encontro, eles conversaram sobre a integração da infraestrutura entre os dois países e também sobre cooperação nos setores energético, petróleo e gás. Ainda em Nova Iorque, o governo apresentou a investidores estrangeiros as oportunidades oferecidas pelo Brasil. Em um seminário promovido pelo jornal Financial Times, ministros falaram sobre as reformas, a recuperação da economia e os projetos na área de infraestrutura. Esse projeto, ele é fundamental para que nós possamos enfrentar uma herança que recebemos de quase 13 milhões de desempregados, uma recessão muito profunda, uma crise econômica que, sem exagero, foi a maior crise econômica que o país já viveu e com uma desorganização da economia muito ampla, muito vasta. A primeira iniciativa que o presidente tomou, a primeira medida provisória, foi exatamente a da criação do programa de parceria de investimentos. E esse programa, ele teve, basicamente, seu eixo central sustentado na ideia da concessão, na medida em que não havia possibilidade de se ter parcerias público-privadas, porque um dos peixes não existia. O público, a capacidade de investimento do setor público, muito baixa, e não só da União, mas dos Estados, os municípios, ou seja, a crise fiscal, desorganizou toda a possibilidade do setor público, nos três níveis, intervir, participar em ações de transformação econômica e geração de emprego. Então, se fez esse programa, já se tinha no Brasil uma experiência razoavelmente grande, o que permitiu saber aonde os erros estavam e corrigimos os erros. Procuramos o Tribunal de Contas da União, procuramos o órgão que faz, que preserva o ambiente de concorrência, que é o CAD, para que nós trouxéssemos esse valor para as concessões, e mudamos todo o ambiente regulatório. Dando prazos, garantindo a previsibilidade para que os investidores pudessem se organizar, fazer suas análises de risco, demos tempo suficiente, obrigou-se que toda a documentação fosse publicada, não só em português, mas em inglês e espanhol, para que todos tivessem acesso, ao mesmo tempo, às informações mais abertas, definiu-se um prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do leilão, e, sobretudo, se procurou criar um ambiente de concorrência, deixando de fazer exigências que decorriam muito mais de uma atitude ideológica do que propriamente da necessidade de se fazer da melhor maneira possível. Tanto que eu brinco que nós conseguimos substituir a ideologia pela aritmética. Antigamente, lá, o governo queria fixar taxa de retorno, queria fixar tarifas, e, evidentemente, é impossível fazer isso. Para que pudesse, teve que usar toda a estrutura de financiamento com o único endereço, que era o BNDES, e esse financiamento com o empréstimo-ponte, que garantia uma taxa extremamente subsidiada e que gerou problemas seríssimos, mas que estão sendo corrigidos. E esse é um outro aspecto, que no programa nós refizemos toda a modelagem de financiamento. não só o BNDES, como também chamamos o Banco do Brasil para participar, e o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e o Banco, especialmente, o Banco do Brasil, participa também como contato com o setor privado, para que nós pudéssemos garantir ampla estímulo, liberdade, para que os investidores pudessem participar. E, finalmente, nós acabamos de aprovar uma mudança na legislação, que vai ter um impacto muito grande em toda a política de financiamento, que é uma reorientação do crédito subsidiado da TJLP, que agora nós vamos, ao longo do tempo não muito grande, nós vamos ter uma taxa de mercado que vai garantir, certamente, a possibilidade de nós termos debêntures de infraestrutura, por exemplo. Então, eu creio que esse programa, ele, para finalizar, ele tem uma governança extremamente enxuta, um conselho que é presidido pelo presidente da República, para dar esse caráter executivo. Desse conselho participam o ministro da Fazenda, o ministro da Casa Civil, o ministro dos Transportes, o ministro de Minas e Energia, participa... Meio Ambiente. E nós, além do Banco do Brasil, do BNDES, da Caixa, nós trouxemos para participar desse conselho o ministro do Meio Ambiente, porque uma das grandes dificuldades, dos grandes problemas que temos enfrentado, e com muita perseverança, é a questão ambiental. O processo de licenciamento ambiental ainda é um grande desafio para nós, daí temos trazido o ministro para participar desse conselho. Nós já fizemos três reuniões, os ministros apresentam ao presidente da República as suas propostas, e essas propostas, elas restabeleceram a autoridade de poder concedente ao ministério. As agências reguladoras, elas trabalham com a responsabilidade técnica, elas, na fase final, elas conduzem o processo de concessão, a elaboração do contrato, e cabe às agências a fiscalização na execução desses contratos. Nas duas primeiras reuniões, nós lançamos em torno de 89 projetos, e desses 89, até o final deste ano, nós vamos estar com 70% já, em torno de 70% já leiloado, com contratos assinados, etc. Nessa última reunião que foi a que o senhor falou, nós lançamos em torno de 54 projetos, 56, mais eletrobras, 57 projetos, e a expectativa é de que nós vamos ter sucesso também nessa etapa, até porque nós temos como uma regra fundamental, ao mesmo tempo que é apresentado ao presidente da República, pelo ministro da pasta, o projeto, ele apresenta o calendário, e o calendário é o calendário gregoriano, quer dizer, porque a administração pública, os senhores sabem, as senhoras sabem, gostam muito de ter o seu calendário próprio, e não é possível, porque os investidores precisam se organizar, precisam estudar, precisam ter previsibilidade, essa é uma questão fundamental. Então, esse calendário vem sendo cumprido rigorosamente, rigorosamente, e aí eu creio que esta é uma garantia de que essa etapa também será concluída de maneira exitosa. Com isso, nós já colocamos, já estimulamos em torno de 24 bilhões de investimentos, o que significa uma contribuição substancial para a geração de empregos, e eu encerro dizendo que uma característica desse programa é exatamente a ideia de que o crescimento, ele exige investimento. E você precisa de investidores que acreditem, que se sintam seguros, que tenham a confiança de que é um investimento, que haverá retorno. Investimento em infraestrutura é um investimento de prazos médios e longos, o que dá, o que exige, é muita previsibilidade para dar a segurança necessária a esse tipo de investimento, e nós temos certeza de que esses resultados, eles têm cumprido o objetivo que é a geração de emprego. Nós geramos a oportunidade de mais de 20 bilhões em investimento, e para o Tesouro deve ter ido em torno de 7 bilhões, 7 bilhões, o que significa que o objetivo não é basicamente contribuir com a solução da questão fiscal. Ela também contribui, mas o objetivo é gerar os empregos, é estimular o crescimento, é retomar uma trajetória que é muito cara à sociedade brasileira, que acredita que crescer é o melhor caminho. Obrigado, ministro. Ministro Quintela, a infraestrutura do transporte é um componente crucial deste plano, é parte de um plano maior, acho que 45 bilhões de dólares, portos, aeroportos, rodovias, estradas. O ministro Moreira falou do financiamento. Somente como comparação, eu já sei que uma economia é maior, mas a Colômbia, eles lançaram 5 anos atrás 50 bilhões de dólares também para a infraestrutura, 25 bilhões de dólares para rodovias e estradas. Mas somente hoje, 5 anos depois, somente fecharam o financiamento, são 30%. Como é que vocês vão fazer para trazer o financiamento para os projetos de infraestrutura? Bom, primeiro eu quero agradecer, no nome do Andrés, a todos que fazem o Financial Times, agradecer por essa oportunidade que vocês proporcionam ao Brasil, como um todo, para que ministros da área econômica, embaixadores e dos ministérios setoriais possam traduzir um pouco o momento em que nós estamos vivendo, do ponto de vista econômico e do ponto de vista da nossa infraestrutura. Quando nós assumimos o governo, a situação no Brasil era uma situação dramática, em todos os sentidos. E na infraestrutura não era diferente. O Brasil, apesar de ser a sétima, a oitava economia do mundo, dependendo do momento e do ano, é um país que investe muito, historicamente, investe muito pouco em infraestrutura. É uma potência industrial, hoje talvez a maior do agronegócio, exporta e importa muito, mas tem um investimento em infraestrutura muito pequeno. Nós investimos menos de 12% do nosso PIB e infraestrutura, enquanto outros países, com economias em desenvolvimento. Dentro do próprio BRICS, a China investe quase 15%, a Índia investe perto de 7%, e vizinhos nossos, como a Colômbia e o Chile hoje, estão investindo perto de 5%, ou seja, muito mais do que o Brasil investe. Recebemos um governo nessa crise que foi relatada, não só a crise econômica, mas principalmente a crise de confiança, que afeta de forma muito profunda projetos de concessões, que são projetos de longo prazo. Naquele momento, com a inflação em quase dois dígitos, é uma variação cambial muito grande, que preocupava muito o mercado, como é que o Brasil iria mitigar esse risco do câmbio. E o nosso objetivo, nós trabalhamos dentro do governo, para criar um programa que desse segurança ao investidor. Primeiro, resolvendo os problemas do passado. Nós recebemos concessões com a modelagem, como falou o ministro Moreira Franco, muito mais voltada para a ideologia do que para a aritmética. Contratos no setor aeroportuário, no setor rodoviário, desequilibrados, em face dos estudos feitos no momento que não se confirmaram, em face pela queda de demanda dos aeroportos, nas rodovias por conta da crise, em face por muita falta de diálogo do governo com o setor produtivo. Nós mudamos essa metodologia. Conversamos com o setor produtivo, viajamos o mundo inteiro, remodelamos todos os modais de transporte para um modelo que fosse atraente, que garantisse segurança jurídica, previsibilidade. Mandamos três medidas provisórias para o Congresso Nacional para poder resolver problemas que foram gerados por conta dessas distorções. E, apesar de toda essa crise, no Brasil apenas uma concessão foi para cada cidade. Todas as outras estão sendo tocadas. E, nesse programa novo, desde que a PPI se iniciou, nós já tivemos três reuniões. Hoje são, só na área de transporte, 69 projetos entre aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. Já tivemos leilões extremamente bem-sucedidos na área, todos foram bem-sucedidos na área portuária. E na área aeroportuária foi um sucesso total. Nós leiluamos quatro grandes aeroportos no Brasil. E, diferentemente das concessões anteriores, em que construtoras se interessaram pelo projeto, o interesse era a obra, não era a operação do aeroporto. Nós tivemos três grifes internacionais que foram as vencedoras, a Vancy francesa, a Zurich suíça, a Fraport alemã. E, do ponto de vista de financiamento, o que nós temos, é claro, os bancos públicos ainda com a participação forte, mas com concorrência de mercado. Hoje o mercado de capitais pode participar dos projetos de infraestrutura no Brasil. O BNDES está pronto para... O BNDES, Banco do Brasil e Caixa Colombo, para apoiar. Depois eles vão detalhar no momento, depois desse painel. Mas, cada concessionário, ou cada grupo que se interessar por um projeto de concessão no país, pode trazer o seu arranjo de financiamento. E nós criamos a concorrência do mercado de capitais. Eu acho que isso foi um passo muito importante, e é um diferencial desse momento que temos agora. Então, nós estamos, como disse o Moreira, muito animados com o momento. Tudo que nós qualificamos na PPI, todo o cronograma que foi estabelecido desde a primeira reunião, foi absolutamente cumprido até o momento. Nós entregamos tudo que prometemos entregar, com uma concorrência bastante sadia, importante. E temos uma grande quantidade de ativos em todas essas áreas. Os senhores já devem ter recebido um portfólio com esses projetos. Quem se interessar, nossas equipes estão à disposição para detalhar cada projeto desse. Nós temos uma gama de projetos que são, sem dúvida nenhuma, bastante atraentes para o investidor. E o Brasil, como eu já disse anteriormente, é um país que tem a tradição de cumprir contratos. Então, a princípio, seriam essas palavras. Obrigado. Ministro Coelho, você é responsável por algumas das joias da coroa do projeto Curecer. O Eletrobras tem alguns campos de pré-sal, também áreas de mineração. Poderia nos informar sobre como isso vai funcionar como os dois primeiros, a eletricidade e os campos de petróleo? E quando se trata de mineração, como os potenciais investimentos funcionaram em geral? Porque teve uma repercussão muito negativa para a altura da reserva nacional do cobre associado. Isso arranca. Isso em geral, para que a gente sinta como são as regras do jogo agora. Então, já foram todos devidamente saudados, vamos partir ao que interessa. Sobre mineração, eu acho que nós primeiros temos algo para poder endereçar no Brasil, enquanto país, que é a relação do povo brasileiro com a mineração. Não me pergunte o porquê, mas a mineração ainda é uma atividade mal vista no país. Diferentemente dos nossos vizinhos, Argentina, Chile, Peru, Equador, Colômbia, que se orgulham e promovem a atividade mineral, é evidente que nós tivemos recentemente o desastre de Mariana, que não contribuiu, mas aquilo tem que ser encarado como que, de fato, foi um acidente. Nós temos que trabalhar para que outras não ocorram, mas como a fatalidade, você não tem controle sobre isso. Porém, nós temos também que mostrar para a população o potencial que o Brasil tem. A mineração hoje representa 4% do nosso PIB, 97% da mineração brasileira é mineração de superfície. Então, nós estamos muito longe de explorar ainda o nosso potencial mineral. O que nós fizemos recentemente, em julho, enviando ao Congresso três medidas provisórias, foi para poder destravar algo que estava há cinco anos dentro do Congresso. Eu falo sempre, independente se você tem um código mineral bom ou ruim, isso é uma decisão de cada um, porque a empresa sabe a regra que vigora, faz a sua conta e toma ou não a decisão de investimento. O que não dá para saber, o que não dá para ter, é um código que você não sabe qual vai ser. Isso era o que estava acontecendo no Brasil. De 2013 para cá, tinha um código tramitando no Congresso e não tinha nenhuma definição. E nós vimos outros países do nosso entorno que atraíram muito mais mineração do que o Brasil. Países com potencialidades muito inferiores à do nosso país. Nós desmembramos, tiramos o que tinha de ideologia embarcada, como o ministro Moreira gosta de falar, nos projetos. dividimos em três grandes modificações. Uma que era a mudança do cálculo da alíquota dos royalties, da mineração. E antes que vocês falem, mas subiu o imposto, subiu para alguns minerais, porém ficando na média do que são praticados nos diversos outros países. atualizamos o nosso código mineral que é de 1957 e que tinha sofrido a última atualização em 1994. No ambiente hoje de mercados, de competição mundial, de preços de commodities, da velocidade da informação, atualizamos em 22 pontos o nosso código e criamos a Agência Nacional de Mineração. Era o único setor do Ministério de Minas e Energia que ainda não tinha uma agência reguladora. Nós já temos a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a Agência Nacional de Energia Elétrica e agora nós temos a Agência Nacional de Mineração. Tudo isso para poder dar mais segurança e dinamizar a atividade no país. Há polêmica envolvendo a reserva mineral do cobre. Eu acho que é importante a gente estar falando porque foi esse governo que depois de quatro, cinco anos de desmatamento crescendo na Amazônia foi quem conseguiu reverter a curva e reduzir em 20% no ano de 2016 para 2017. Muitos não querem atribuir ao governo porque deixam a política interferir na questão da administração, mas o resultado é muito claro. E nós não estamos querendo mexer com a área indígena, nós estamos querendo mexer com a reserva ambiental. O que nós queremos é que na reserva mineral que foi feita em 1984 com a expectativa de que aquela exploração fosse feita pelo Estado e o Estado não mais fará nenhum tipo de atividade mineral, ele possa ser ofertado a iniciativa privada. Agora, até uma atividade mineral acontecer, tem que ser evidentemente dentro da legislação do país. Você precisa fazer um impacto ambiental, um estudo de viabilidade. Eu vou dar um exemplo da Reserva Nacional do Carajás. A mina da Reserva Nacional do Carajás representa apenas 2% da área. E ali é um exemplo muito exitoso de preservação que nós temos com desenvolvimento sustentável. Hoje, ninguém falava antes desse episódio da extração ilegal que existe hoje na RENC, como se aquilo não fosse um problema do Estado. Agora, ao querer legalizar o que lá dentro tem, se criou todo esse debate. Eu acho que é oportuno, nós vamos ter agora a chance de, junto com o Congresso, de poder fazer esse debate com o Ministério do Meio Ambiente. Ontem, aqui em Nova Iorque, eu falei com o Ministro do Meio Ambiente para poder tratarmos do assunto. Mas o que precisa passar de mensagem para a população brasileira é que tudo, principalmente Pará, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, que são estados onde a mineração é mais pujante, com tudo isso representando 4% do nosso PIB, guardem esse número. Só 3% são mineração de profundidade, de subsolo. 97% é mineração de superfície. Então, a gente tem espaço para levar esse número muito mais. E nós estamos falando de investimento 100% privado, nós estamos falando de uma cadeia que emprega mais de 100 mil pessoas diretamente no Brasil hoje em dia. E é isso que nós estamos precisando fomentar a criação de empregos no país. Na área de energia e na área de óleo e gás, eu faço sempre questão de ressaltar aqueles que gostem ou não gostem do governo têm que dar um crédito pela decisão e pela coragem do presidente de, no primeiro mês que assumiu o mandato, ter mandado para o Congresso a lei de responsabilidade das estatais. Hoje, a Eletrobras e a Petrobras, que talvez tenham sido uma das maiores vítimas da má gestão do passado e todo o problema que a equipe econômica hoje enfrenta, talvez ele tenha sido gestado no Ministério de Minas e Energia no passado, da intervenção, da solução, como quer o detentor do cargo executivo. Essas empresas que amargaram prejuízos absurdos no passado, hoje são tocadas por times de excelência. Pedro vai ter a oportunidade aqui de falar, lidera na Petrobras um quadro de diretores e presidentes que pouca empresa privada tem e na Eletrobras nós temos também um presidente que é reconhecido pela sua capacidade de poder fazer o turnaround nas empresas por onde passou. E os resultados começam a aparecer. a Petrobras hoje de pé, a Eletrobras tentando se reorganizar e uma visão que é evidente, que enquanto, me perdoem os demais, a Petrobras será sempre a nossa empresa de óleo e gás número um preferida, mas o que nós queremos é fomentar a atividade de exploração e produção no Brasil. O papel da Petrobras não mais se cumprirá como agência de desenvolvimento do Estado para poder sair fazendo todo tipo de investimento. A Petrobras volta a ser empresa de exploração e produção, que é esse o papel dela e Pedro tem muito mais propriedade para poder aqui falar. Porém, nós precisamos dinamizar todo o potencial que nós temos. Para você ter uma ideia, de 1999 até 2017, o Brasil realizou 10 rodadas de leilão. Nós vamos em três anos realizar as mesmas 10 rodadas. Nós, atendendo uma recomendação e um pedido antigo da indústria, nós anunciamos com antecedência as rodadas do leilão. Então, já foi anunciado, desde o começo do ano, as rodadas de 2017, 2018 e 2019. É evidente que 2019 se refere a outro governo, mas eu tenho certeza que o sucesso de 2017 e 2018 fará com que o próximo presidente possa manter esse calendário. Nós temos agora, todos os anos, três leilões. um leilão de Campos Unchor, um leilão das rodadas de concessão e um leilão das áreas de pré-sal. Nós temos agora um ambiente onde você vai ter a possibilidade de ter um novo operador operando no país para além da Petrobras. Acho que isso faz bem a competitividade, faz bem a indústria nacional de equipamentos, que vai ter a oportunidade de se relacionar com outras empresas. E pela qualidade da nossa engenharia, eu não tenho a menor dúvida que quando essas outras empresas forem para fora do Brasil, seja para a margem equatorial, seja para a costa da África, elas levarão as empresas brasileiras para poder prestar serviço, como aconteceu em outros países do mundo. Por isso que eu estou muito confiante de que nós estamos muito próximos de inaugurar um tempo muito exitoso na indústria de óleo e gás do país. Quarta-feira que vem, nós vamos ter o primeiro leilão sobre as novas regras de operador único, de percentuais novos de conteúdo local, de unitização de áreas, do regime do Repetro, que foi recentemente renovado por mais 20 anos. E se nós não tivéssemos tido no passado toda essa interrupção desse calendário, talvez a indústria de óleo e gás no Brasil estivesse hoje vivendo um novo momento. Então eu estou muito feliz disso que nós estamos agora prestes a poder presenciar. Nós não estamos falando de pouco investimento. A Agência Nacional de Petróleo estima que, para os próximos 10 anos, fruto desses leilões, porque até você bidar um campo e entrar em operação leva em média 6, 7 anos, nós podemos estar falando, se todas essas áreas anunciadas nos três leilões foram bidadas, de investimento em torno de 850 bilhões de reais. É muita coisa e vai ser muito importante para a indústria como um todo. E aqueles que se apressam a poder dizer que nós estamos numa corrida exacerbada para poder vender as reservas que o Brasil tem, eu deixo aqui um outro dado também que eu tive a oportunidade de falar em Houston em maio na Offshore Technology Conference, que é a maior feira de óleo e gás do mundo. O Brasil até hoje perfurou 30 mil poços de petróleo em toda a sua história. A Argentina, nossa vizinha, perfurou em toda a sua história 60 mil poços de petróleo e gás natural. Os Estados Unidos perfuram 60 mil poços por ano. Então, nós temos aí muita coisa para fazer, tem muito óleo, tem muito gás para poder ser descoberto. É evidente que a gente tem dentro da limitação da responsabilidade e da possibilidade da nossa torcida o nosso apreço pela Petrobras, mas o que nós queremos são empresas gerando emprego, pagando os royalties, nós cumprindo as obrigações de conteúdo local no país para que a gente possa dinamizar a nossa economia. E, para poder não me estender mais, falar rapidamente sobre o setor elétrico. O setor elétrico brasileiro talvez tenha sido um dos primeiros setores que recebeu muito fortemente investimento internacional. em 1998, em 1999, com a privatização das distribuidoras, nós vimos aí um forte investimento americano, espanhol, enfim, francês, que chegou no Brasil com muita força. O setor elétrico brasileiro sempre foi reconhecido pela sua robustez, pelas regras claras, por uma agência reguladora forte. Nos últimos anos, foi tudo menos isso. Nós vimos uma corrida desenfreada para o judiciário, uma judicialização sem precedente desse setor. Passivos que se avolumam de problemas e decisões tomadas no passado de contas bilionárias que precisam ser equacionadas pelo governo e pelos agentes. E isso se avolumou de um tamanho que mudanças já começam a ser feitas. Estamos debatendo, diferentemente do passado, quando todos foram pegos de surpresa, nós tomamos a iniciativa de lançar uma consulta pública para poder ouvir o mercado, ouvir o setor e com isso fazer todo esse aprimoramento e com isso a gente ter a chance de melhorar o nosso setor. Pedro fala sempre da relação dívida, geração de caixa da Petrobras, que se não me engano era em torno de seis vezes. Cinco. Cinco vezes. 5,3. 5,3 vezes, que é um número já muito alto. Da Eletrobras era nove. Evidentemente que os volumes são outros, mas a relação é o que interessa. Então, uma empresa de muita dificuldade. O governo hoje detém algo em torno de 61% de uma empresa que valia quando nós chegamos nove bilhões. Hoje já está valendo trinta e a nossa expectativa é que com este processo de democratização do capital da Eletrobras, nós devemos estar podendo ver a Eletrobras num futuro muito breve está valendo algo entre 80 e 90 bilhões de reais. Mas é nesse ponto do Eletrobras, você tem muito interesse em geralmente com os investidores. A ideia do governo é pegar um golden share da companhia ou para ser um pouco mais específico como é a funcionária? A ideia é, diferentemente do que foi feito em 2012 com a MP579 onde foi retirada da Eletrobras uma série de ativos. Nós estamos discutindo com a equipe do ministro Meirelles e do ministro do Planejamento e do ministro Diogo uma série de ativos que serão oferecidos a Eletrobras. O governo não vai impor nada e o governo também não irá votar nessas decisões porque nós entendemos que o correto é não ter a participação do governo dessa decisão. Porém, pegar uma série de ativos que foram retirados no passado nós estamos falando de 14 usinas e possivelmente de algumas outras e oferecer o direito ou não da Eletrobras ficar com esses ativos mais uma vez com um novo contrato para frente é evidentemente quem exercendo essa opção isso gera um valor a pagar a União pela outorga e a ideia é que esse recurso seja levantado no mercado de capitais através de uma emissão primária e quando a emissão primária se efetivar o volume vai depender do tamanho da opção que a empresa exerça ou não isso vai gerar uma diluição na participação da União que hoje é em torno de 60% a 61% e a nossa expectativa é que essa diluição seja para algo inferior a 50% livre das amarras do setor público a empresa vai ser mais ágil a empresa vai ter condição de competir com todos os outros competidores e nós vamos estar criando anote o que eu estou dizendo em muito poucos anos uma das maiores empresas de energia do mundo muito obrigado senhor Parente você foi encarregado digamos de mudar a sorte da Petrobras anteriormente a gente está falando que você ardou 80 bilhões de reais somente passivos passivos contingentes por que esta digamos nova Petrobras será um parceiro atraente e bom para potenciais investidores em particularmente que áreas que projetos bom bom dia a todos ministro que é meu chefe que já disse que todos foram devidamente cumprimentados então vou seguir na sua mesma linha nós temos de fato na Petrobras um trabalho em andamento cujo principal digamos assim objetivo é a redução da sua alavancagem em um prazo bastante curto não podemos deixar de dizer também que pela primeira vez a empresa coloca junto com uma digamos um objetivo financeiro também um objetivo ligado à segurança segurança das pessoas do meio ambiente em obviamente bem menor escala do patrimônio porque não queremos alcançar um resultado financeiro a custa de qualquer risco que não se deva correr em relação à segurança essa é uma observação pequena mas relevante para o nosso trabalho quando nós chegamos quer dizer em final de 2015 a dívida da Petrobras tinha alcançado como já foi mencionado aqui um múltiplo de 5,3 vezes a sua geração operacional de caixa para que todos possam ter uma ideia a comparação do que a Petrobras paga de juros com os seus digamos assim os seus peers na área de óleo e gás ou seja empresas comparáveis globais nós pagamos por ano 7 bilhões de dólares de juros adicionais em relação à média dos nossos peers então percebam o que isso significa de draga de âncora de realmente de peso para a Petrobras poder competir e para que tenham ideia este valor corresponde a um sistema completo de desenvolvimento de um campo do pré-sal então a cada ano de custos financeiros nós pagamos uma conta que se não tivéssemos devendo poderíamos estar investindo e gerando empregos e realmente maiores encomendas à indústria nacional então neste processo de redução da nossa alavancagem a nossa meta é fazer com que ela caia a metade do que foi em 2015 até o final do ano que vem nós temos quatro linhas de ação vou abordar muito rapidamente cada uma delas a primeira delas é política de preços hoje temos uma política de preço para todos os derivados da empresa anunciada praticada era uma dúvida que existia será que vocês vão poder fazer isso claro que vamos poder fazer isso porque o senhor presidente da república quando me convidou disse que realmente gostaria que a gente pudesse ter uma empresa racionalidade econômica responsabilidade financeira e econômica por trás da gestão e isso foi muito importante para que eu pudesse aceitar então política de preços estamos hoje flutuando preços diariamente de diesel e de gasolina e a grande questão era porque não fazíamos isso antes porque Petrobras não é formadora de preços Petrobras reage a preços de commodities como qualquer outra empresa então o errado era o que acontecia antes a grande percepção de que Petrobras define preços a Petrobras reajustou o preço não Petrobras reagiu a mudança de preços no mercado ponto isso precisa ficar muito claro porque é assim que tem que ser como qualquer empresa que opera com commodities senão a empresa começa a correr riscos desnecessários de volatilidade de preço da commodity e da taxa de câmbio então política de preços muito bem CAPEX a melhoria da produtividade dos nossos investimentos nós temos hoje uma empresa com produção crescente e com uma redução da previsão dos nossos investimentos embora a empresa ainda vai ser a principal investidora no país temos uma uma previsão de investir para os cinco anos 2017 e 2021 75 bilhões de dólares que não é não é pouco dinheiro Petrobras como operar nesse mercado internacional suas cifras são sempre mencionadas em dólares a outra linha de ação é a redução de custos temos tido muito sucesso redução reduzimos 20% o nosso quadro de empregados diretos e no caso de pessoal indireto outsource terceirizados números são mais impressionantes ainda são números que superam centenas de milhares de redução é claro que a gente fala disso de um lado registrando a irrelevância para redução de custos e por outro lado reconhecendo o que é isso foi um impacto grande na economia mas não havia jeito ali era uma questão de sobrevivência da empresa então o programa de redução de custos indo muito bem e o quarto pilar é o nosso programa de parcerias e desinvestimentos que ele se soma a tudo que o ministro Moreira Franco mencionou do PPI neste programa anunciamos transações em 2015 e 2016 que totalizaram 13,6 bilhões de dólares e temos a meta de fazer outros 21 bilhões de dólares entre 2017 e 2018 um dado importante é que não é apenas o fato de que essas parcerias e desinvestimentos elas geram caixa importante para a redução do nosso endividamento mas atrai parceiros atrai investidores que eles vão colocar recursos para investir recursos que nós não poderíamos fazer então contas que nós fizemos dão a ideia enfim é claro que é uma estimativa mas se esses parceiros fossem fazer os investimentos que a Petrobras faria se recursos tivesse para esse programa eles estariam investindo cerca de 40 bilhões de dólares em 10 anos portanto se a gente voltar a falar dos 5 anos você tem cerca de 20 bilhões de dólares desses parceiros mais os 75 bilhões de dólares da Petrobras que totaliza quase 100 bilhões de dólares de investimentos tem oportunidades em diversas áreas tivemos é fato que pararam o programa no final do ano passado por aperfeiçoamentos nas regras que foram demandadas pelo Tribunal de Contas isso já está perfeitamente ajustado temos hoje um programa referendado pelo Tribunal de Contas e estamos anunciando e vamos anunciar com mais velocidade ainda novas oportunidades recentemente anunciamos a oportunidade na parte nordeste e norte dos nossos dutos e já vendemos 90% dos dutos do Sudeste apenas para dar a ideia campos terrestres também enfim vamos fazer o IPO da Petrobras distribuidora com regras de governança muito positivas mostrando claramente um aumento por exemplo da participação dos independentes no conselho da Petrobras distribuidora são regras de novo mercado são regras de novo mercado ela vai para o novo mercado e além disso nós temos regras que vão além do novo mercado por exemplo temos que ter um mínimo de 50% de conselheiros independentes no conselho da distribuidora e para aqueles independentes que são indicados pelo acionista controlador que no caso será a Petrobras temos que escolher esses independentes de uma lista preparada para uma empresa especialista ou seja uma headhunter com reputação internacional então temos realmente fizemos mudanças no estatuto transferimos a dívida do setor elétrico a que fez referência o ministro Fernando Coelho para a holding isso tudo para permitir que a gente possa fazer tão logo quanto possível este IPO da Petrobras distribuidora portanto eu gostaria de me somar a todos os comentários anteriores para mostrar esse novo dinamismo na economia brasileira esse programa muito amplo de atração de parceiros e de investimentos num país que como ressaltou o ministro Moreira Franco há séculos vem realmente contando com esse apoio que é o apoio dos investidores internacionais e após o seminário do jornal Financial Times o ministro de Minas e Energia Fernando Coelho falou sobre os projetos apresentados para os investidores estrangeiros É muito importante para a gente poder mostrar para a comunidade internacional de investidores todo o avanço que o Brasil está vivendo nesses últimos 15 meses das oportunidades de investimento para quem já está no Brasil para quem ainda não está no Brasil o governo brasileiro se abre para atrair esses empreendedores e gerar emprego que é isso que nós precisamos e é a nossa prioridade foi apresentada as rodadas de leilão de óleo e gás que nós vamos ter no mês de setembro no mês de outubro as oportunidades da área do setor elétrico também com os leilões de linha de transmissão de geração com a oportunidade agora com a pulverização do capital da Eletrobras as vendas das empresas distribuidoras de energia também da Eletrobras tem uma vasta área e oportunidades de investimento na área de infraestrutura que eu não tenho a menor dúvida que os investidores conhecendo esse momento que o Brasil passa de muito mais otimismo na sua economia nós vamos conseguir atraí-los para que eles possam ir para o Brasil e investir no nosso país só para dar um número se todas as rodadas do leilão de óleo e gás tiverem vencedores nós estamos falando para os próximos 10 anos 850 bilhões de reais em investimento só em óleo e gás e aí tem mais tantos na área de energia também na questão da mineração é difícil você poder quantificar mas o importante é a gente ir estimulando trazendo as pessoas para o Brasil porque como eu falei a prioridade nossa e do governo é poder gerar emprego no seminário do jornal Financial Times o presidente Michel Temer afirmou que o país é seguro para fazer negócios e que ele tem criado um ambiente político para aprovação das reformas necessárias para consolidar a recuperação da economia eu não preciso dizer que é com grande prazer que eu participo deste encontro promovido pelo Financial Times e aqui evidentemente o que eu percebo e devo fazer é agradecer aos organizadores deste evento a oportunidade que estamos tendo de nos dirigirmos para contar um pouco sobre o Brasil portanto eu fiz questão de vir aqui para falar sobre o momento de transformações modernizadoras que estamos fazendo no Brasil é o momento de reformas de maior abertura ao mundo e de renovadas oportunidades de alguma forma olhando aqui os senhores e as senhoras eu sinto que eu estou pregando para convertidos já soube e vejo que muitos dos que estão aqui já tem importantes investimentos em nosso país e só para recordar e insistir as senhoras e os senhores sabem que encontram no Brasil um destino seguro para fazer negócios temos um povo criador criativo um povo trabalhador temos instituições sólidas e naturalmente parceiros confiáveis o Brasil acumula ao longo do tempo características que o tornam especialmente atrativo para investidores de todas as partes do mundo nós somos historicamente um espaço de estabilidade distante de focos de tensão geopolítica nós estamos em paz com nossos vizinhos há mais de 140 anos nós somos uma sociedade plural marcada pela tolerância e pela abertura ao outro e estes convenhamos são nos dias que correm bens escassos e que nós temos cultivado e queremos valorizar cada vez mais nosso desafio maior tem sido devolver ao Brasil o rumo da responsabilidade do crescimento e do desenvolvimento é o que temos feito eu não quero até me estender na recapitulação de fatos que todos nesta sala conhecem sobejamente e que de certo já foram lembrados esta manhã eu vejo e comentava lá fora que praticamente veio boa parte do governo brasileiro para ter encontro com os senhores e com as senhoras e portanto cada qual na sua área específica descreveu o que nela a área está acontecendo mas eu tomo a liberdade de ressaltar embora talvez seja repetitivo alguns pontos que me parecem fundamentais e talvez repita quando assumimos o governo na menos de um ano e meio como sabem enfrentamos a maior crise econômica de nossa história o diagnóstico era claríssimo a crise tinha sobretudo natureza fiscal daí nosso empenho desde a primeira hora em conceber uma agenda de reformas que fosse a raiz desse problema daí o nosso empenho em criar as condições políticas para levar adiante essa agenda de reformas interessante reformas há muito tempo reclamadas no país reformas há muito necessárias que se tornaram inadiáveis e daí esta é uma das palavras chave do nosso governo que é a palavra diálogo nós restabelecemos um diálogo que houvera sido perdido com o congresso nacional até porque num sistema presidencial democrático você governa juntamente com o poder legislativo você não pode governar autoritariamente você tem que ter o apoio do poder legislativo e portanto a palavra diálogo que marcou logo o início do nosso governo permitiu que nós aprovássemos por exemplo algo que imaginava-se impossível que foi estabelecer um teto para os gastos públicos transformando em regra constitucional o que deveria ser consenso comum deveria ser feito com muita naturalidade ou seja os gastos do governo não podem crescer de forma descontrolada e até quando a área econômica produziu a emenda a proposta de emenda constitucional o fez com muita responsabilidade porque não praticou um ato do tipo vamos conter os gastos do ano que vem e vamos esquecer os próximos anos ao contrário como o déficit era volumoso na oportunidade de 179 bilhões de reais o que se fez nessa proposta de emenda constitucional foi retratar uma realidade ou seja você não resolve essa questão do déficit de um ano para o outro leva muitos anos para digamos assim fazer coincidir o que se arrecada com aquilo que se gasta e daí porque na emenda constitucional estabeleceu-se um prazo mínimo de 10 anos quando seria revisável o texto dessa emenda constitucional para dizer olha talvez num prazo de 10 anos caindo o déficit ano a ano nós vamos poder equilibrar as contas públicas e também com este diálogo com muito diálogo aliás nós estamos avançando na reforma da previdência na verdade quando nós falamos em reformar a previdência na verdade trata-se de salvar as aposentadorias de hoje e de amanhã quando eu digo hoje é porque o objetivo de equilibrar as contas públicas por meio da reforma da previdência tem em conta a ideia contábil numérica aritmética de que se não fizermos uma reformulação da previdência em brevíssimo tempo aqueles aposentados de hoje não receberão as suas pensões imagine os aposentados de amanhã aliás este movimento de reforma previdenciária não é titularizado apenas pelo nosso país vejam aqui nos países nos países da Europa quantos deles foram obrigados a fazer uma reformulação previdenciária alguns deles até sendo obrigados a reduzir o valor das pensões às vezes a 30% e de igual maneira os vencimentos dos servidores públicos e nós temos no Brasil uma diferença muito grande não só no regime na questão da idade para a aposentadoria como em função de certos privilégios nós temos uma diferença por exemplo para a aposentadoria entre os servidores da atividade privada e os servidores da atividade pública estes últimos se aposentam genericamente com 5 anos a menos o que causa digamos assim uma certa indisposição social então a reforma da previdência tem como vetores como diretrizes a ideia de uniformizar a idade portanto aumentando o prazo tendo em vista as condições naturais de vida a natureza determinou que a faixa etária com que as pessoas enfim ainda vivem aumentou o que é muito bom aumentou sensivelmente e de outro lado eliminar o privilégio que gera exatamente estabilidade social mas ao mesmo tempo de fora parte a reforma da previdência nós temos promovido reformas em favor da produtividade da economia brasileira por exemplo nós tínhamos uma legislação trabalhista que foi num ou outro ponto modificada ao longo do tempo mas que data de 1943 e eu me recordo que ao longo do tempo sempre pensou-se em modernizar a legislação trabalhista que agora está em sintonia com as realidades do século 21 interessante parece que não é importante mas nós modernizamos também os parâmetros de nosso currículo escolar eu fui presidente da câmara dos deputados pela primeira vez em 1997 e já se falava na reforma do ensino médio passou-se um período de 20 anos e nada da reforma do ensino médio nós tivemos a coragem talvez mais do que coragem a ousadia de promovê-la até por medida provisória para que não houvesse aquela coisa de você apresenta um projeto de lei e fica paralisado no congresso nacional por muito tempo ela medida provisória entrou em vigor imediatamente tem eficácia imediata foi amplamente discutida e discutida como foi acabou sendo aprovada e hoje não está aqui o nosso ministro Mendonça minha nossa filha ministro da educação mas que revela por pesquisas que tem aprovação de mais de 90% de toda a área educacional do país portanto nós com esta reforma nós prestigamos a autonomia e a pluralidade de vocações de nossos jovens portanto melhor preparando-os para um mercado de trabalho em plena evolução com isto nós estamos dando uma injeção de competitividade no mercado de crédito por exemplo em vários níveis é uma coisa que eu ouço sempre quando vou para o exterior e quando recebo os empresários brasileiros é a queixa quanto a burocratização da nossa administração pública foi muito bem nos vários níveis governamentais eu fiz uma reunião de ministros e pedi que cada qual fizesse uma desburocratização das suas atividades no seu ministério em vários ministérios esta desburocratização já está sendo feita valorizando a vida do empreendedor estamos revisando ou mesmo eliminando dezenas de procedimentos e trabalhamos agora também e tudo isso que eu estou dizendo meus senhores naturalmente é para entusiasmar o investimento no nosso país porque também trabalhamos no esforço de simplificação do sistema tributário anotem que eu não falo em reforma tributária que é um termo já convenhamos a esta altura gasto no nosso Brasil porque ele envolve federativa que é a república ele envolve vários fatores ele envolve os interesses da união dos estados dos municípios e dos contribuintes então cada vez que você quer falar logo de saída da reforma tributária você tem que compor esses vários interesses e ao longo da minha vida parlamentar eu verifiquei o quão difícil é a composição desses interesses então prefiro eu e prefere o governo falar primeiro de uma simplificação tributária que está no quadro digamos assim da desburocratização que nós estamos fazendo no país de vez em quando eu ouço empresários dizendo olha grandes empresários naturalmente dizendo olha lá na minha empresa eu tenho 30 pessoas hipotecadas ou dedicadas apenas a a a a a solução dos tributos ou encaminhamento pagamento de tributos etc etc ora isto exige uma desburocratização não é fundamental para para a atuação empresarial e quando falo na atuação empresarial para não gerar dúvidas eu digo que a nossa preocupação é sempre com os dois setores produtivos do nosso país com os empregadores e com os empregados não foi por outra razão que promovemos a modernização trabalhista para incentivar o emprego de um lado e para facilitar a contratação pelos empresários de outra parte portanto o que se nota muito claramente é que a responsabilidade dá resultados nós penso eu nós resgatamos a confiança que se traduz em investimentos em consumo a recessão ficou para trás a inflação o senhor já deve ter ouvido aqui nos vários expositores que superava a margem de 10% hoje está abaixo de 2,5% estou falando de um governo meus senhores minhas senhoras que não tem 4 anos 8 anos é um governo de 16 17 meses e os juros por exemplo que haviam atingido mais de 14% hoje estão em 8,25% e as previsões dos analistas não é minha porque eu não quero interferir no mercado financeiro nem no Banco Central mas os analistas dizem que tudo isto indica que até o final do ano é muito provável que esteja em 7,5% 7% a indicar que cada vez mais com a redução da inflação e a concomitante redução dos juros isto ajuda a economia os empregos por exemplo estão voltando de 4 meses para cá depois de muitos meses de índices negativos nós tivemos índices positivos no emprego carteira assinada postos de trabalho mais de 103 mil mas postos de trabalho ainda sem carteira assinada chegando a mais de 600 mil portanto houve uma retomada do emprego portanto eu peço a todos que não tenham dúvida estimulados por esses avanços nós continuaremos a levar a cabo nossa agenda de reformas nós temos convicção disso e não nos falta disciplina não nos falta disposição para o diálogo portanto meus senhores e minhas senhoras eu sei que no seminário de hoje reitero já tiveram a ocasião de conhecer em maior detalhe nosso abrangente programa de concessões e privatizações o ministro já franco e os fernando já devem ter tratado deste assunto não é vários oradores que me precederam certamente já puderam apresentar em diferentes setores o novo Brasil de que estamos falando e isto nós fazemos porque há muito tempo nós aprendemos que o estado não pode fazer tudo não importa para o cidadão se o serviço é prestado pelo estado ou pela iniciativa privada desde que haja um serviço acessível e de qualidade os senhores sabem que hoje até convenhamos vejam que no mundo todo quase as ideologias foram por terra o que interessa ao cidadão são os resultados e é nesta direção que nós estamos governando e é por isso que nós acolhemos naturalmente de braços abertos todos os que quiserem ir ao Brasil para ampliar nossa infraestrutura nossa economia gerar empregos portanto estejam certos investir no Brasil é ganhar o Brasil voltou esta é uma frase que eu tenho usado com muita frequência as perspectivas já puderam perceber penso eu pelas exposições feitas são muito animadoras especialmente na área da infraestrutura portos aeroportos rodovias ferrovias linhas de transmissão a campos de petróleo só na nova fase vou ser repetitivo penso eu do nosso programa de parceria de investimentos são novos 57 empreendimentos conjuntos com a iniciativa privada em todos os casos nós todos cuidamos de consolidar como estou a demonstrar e como penso já foi demonstrado um ambiente de negócios de maior racionalidade e maior segurança jurídica uma coisa que se quer muito e isto é fundamental o direito existe para dar estabilidade às relações sociais ninguém contrata se não houver segurança quanto ao contrato estabelecido e esta é uma forma institucional que nós adotamos em caráter definitivo no campo da energia apenas para dar um exemplo ministro Fernando nós restituímos a lógica de mercado ao setor elétrico que é o dos que mais havia sofrido nos últimos anos no setor de óleo e gás está aqui a nossa presidenta Petrobras nós eliminamos a participação compulsória na exploração do pré-sal e revisamos também a política de conteúdo local convenhamos aqui eu quero fazer um parênteses ao longo destes também 17 meses as empresas estatais que são geridas hoje especialmente e exclusivamente por técnicos das várias áreas elas aumentaram substancialmente o seu valor de mercado a Petrobras por exemplo que era me permitam dizer há tempos atrás quase um palavrão virou um palavrão de repente no mercado aumentou o valor de sua ação em mais 100 120% de igual maneira o Banco do Brasil estou vendo aqui o Cafarelli o Banco do Brasil por incrível que pareça também aumentou substancialmente o valor de sua ação e isto aconteceu em todas as empresas estatais portanto este é o Brasil que nós estamos construindo um Brasil mais competitivo mais eficiente um Brasil mais moderno nossa agenda de reformas já traz de volta a confiança o crescimento os empregos sempre com apoio indispensável do Congresso Nacional nós seguiremos progredindo em direção a um país mais próspero e mais justo melhor para todos este é o nosso caminho a frente caminho que nós já começamos a trilhar e do qual não nos desviaremos portanto eu convido cada uma das senhoras cada um dos senhores a percorrer conosco este caminho e lá para frente confirmar uma frase com a qual eu concluo meu pronunciamento o Brasil voltou e voltou para ficar muito obrigado e nós ficamos por aqui continue com a gente na NBR a TV do governo federal tchau